Ai, Zé da Manga E morreu Que esse negocinho faz? Ih, tá lasqueira Pera, 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 calma, 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 mulher, calma Meu Deus Que você falou? Não, peraí, 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 calma, calma E morreu Não para, mulher, não para Não para, não para, não para Não para de coxar Não, não, não para, não para Pera, vai com cuidado, vai com cuidado Ai E morreu Isso, meu, terremoto Agora eu quero ver quem vai mexer comigo Que isso, uai E morreu Deixa eu desistar a tomada aqui E morreu Ui, ai, 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 ui, ui Eu subi aqui, uai, ai, ui, ui, ui E morreu Ui, ai, ui, ui Ui, 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 ui Não para- E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho